Tá que o tempo vai passando, a gente é grita, não grita, não grita, não grita. Tá que o tempo vai passando, a gente é grita, não grita, não grita, não grita. Tá que o tempo vai passando, a gente é grita, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita. Música 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 Aquela boca do povo, tic tac, tic tac, e isso é um rap, é um rap, é isso? Isso. Fazer a moçada cantar um refrão de um rap não é coisa fácil. Não é. O rap é aquela história comprida, longa, não é isso? Aham. Mas ela sabe. A gente fez o refrão assim, fácil, né, que é pro pessoal pegar mesmo. Ah, agora digo uma coisa, o Dossos MC é um grupo de São Paulo, né? Isso. Esse movimento é forte em São Paulo, porque no Rio de Janeiro a gente sabe, né? Que a Zona Norte, o Subúrbio, a periferia do Rio de Janeiro, toda dança nesse ritmo. Mas São Paulo também? São Paulo eu acho que tá começando a ficar bem mais forte do que no Rio. Existem... Ah, é mais forte? Porra. Existem muitos grupos aqui fazendo essa música. Porra, em São Paulo existe bastante, bastante. Então é bom, é bom sinal, é bom sinal. Quer dizer que a qualquer momento, a qualquer momento podemos aqui querer fazer um programa especial de funkeiros que vai dar. Temos elenco pra isso. Vixe, demais. Bastante. Maravilha. Doctors MC com certeza será uma das estrelas desse especial. Ok. Bye, bye. Daquele jeito. Tchau, tchau. O tempo vai passando e essa moçada toda vai faturando.